E é com imenso prazer e satisfação que eu chamo esse profissional, que eu tenho um carinho enorme, que eu aprendi muito, mas muito com ele. Então é com imenso prazer que eu chamo o Jonathan Duarte. Uma salva de palmas, pessoal. Por que você não faz algo novo? Porque o medo te prende naquele local. O medo, ele não é contra você, ele é ao seu favor. Se eu venho aqui na ponta, o medo me impede de dar um passo pra cá, sem antes perceber se eu tô pisando no lugar correto. Por que o medo faz isso comigo? Porque ele quer me? Me proteger? Agora, as pessoas andam por aí, sem evoluir na vida, porque estão com medo. E elas não veem que o medo é, será que eu vou fracassar? Então, o medo, ele é ao seu favor. Você precisa comandar ele, segurar ele, identificar se o medo, ele existe. Pra te não ir mais pra esse caminho, ou será que você pode ir e vai conseguir realizar? Porque ninguém vai conhecer, vai conquistar algo grande sem passar pelo medo. A pessoa sem óculos, ela não consegue enxergar que ela precisa fazer algo diferente da sua vida pra sair da zona de conforto. Ela precisa olhar, observar e ter uma visão maior pra conseguir fazer coisas diferentes. E a pessoa que não faz isso, vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. Agora, pior do que a pessoa que não pode ver, é aquela pessoa que não quer ver. Então, você vive falando pra você mesmo o que você vai realizar, você vai fazer e você não faz nada. Não adianta botar desculpa no outro. É com você. Porque você não lidera nem você mesmo e quer dar pitaco na vida das pessoas perto de você. E você vai ouvir alguém que está todo errado? Primeiro ponto, você precisa se liderar. Depois, liderança familiar. Porque nós, a nossa raça, nós somos de matilha. Por isso, nós gostamos de estar no meio de pessoas. E a primeira matilha que nós temos que cuidar é a nossa família. Não é uma pessoa íntegra e está querendo que os seus colaboradores sejam íntegros. Será que vai funcionar? E a comunicação, ela é tão difícil que não é o que você fala conforme o seu conhecimento. É o como você fala conforme o conhecimento do próximo. Porque se eu falar pra ti, vamos pra praia? O que significa pra cada um ir pra praia? Um aqui se divertir, o outro lá o quê? Por isso, você precisa se comunicar de uma forma eficaz. Muitas vezes, pausada. Tentar entender o que está passando por ela. Porque muitas vezes, nós falamos algo e achamos que todo mundo vai entender. E não é assim. As pessoas vão entender conforme o seu conhecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto